Oi pessoal, voltei aqui, aliás voltamos, né Bem? Isso. E o Elio vai falar um pouquinho sobre a falta da chuva, isso é muito preocupante. E nosso milho tá ali também, ó, a gente preocupado com ele, preocupado com o frio, né Bem? Pelo que falaram ontem, pode falar aí. Ontem nós tivemos uma visita aqui de dois funcionários da Engie, a Engie é a empresa que comprou a represa do Miranda aqui, da Semig, comprou por licitação e ela detectou aqui nas nossas terras uma grande, como se diz, uma grande erosão que está prejudicando a empresa e nós também. Nós podemos executar a Engie, por estar soriando nossas terras e nós poderemos fazer isso, só que não é a intenção nossa. E antes de acontecer isso, vocês já estão fazendo uma demarcação aqui, vão fazer um serviço aqui, todo ecológico, depois eu vou mostrar para vocês, de plantas com madeira, arbustos para evitar essa erosão. Na nossa área aqui é mais de 300 metros. E para quê? Para que a empresa proteja a margem e a represa não seja assoreada. Essa represa já tem mais de 20 anos e já perdeu bem a capacidade de armazenagem. Agora, com essa falta de chuva, que hoje já está completando 80 dias sem chuva, segundo os engenheiros florestais da Engie, essa coisa, essa falta de chuva nos últimos dois anos é um momento histórico, quer dizer, vai para a história como o momento mais seco da nossa época. É, pode falar para eles também que nós já filmamos, né, quando um pedaço lá que estava solapando, e na erosão, no vídeo anterior, naquele vídeo, é, caminhando à borda da represa. Isso. Nós pusemos um pouco e falamos um pouquinho dessa erosão. Pois é, eu acompanho aqui a capacidade de armazenagem da empresa, da represa, a capacidade de geração, acompanho diariamente, hoje a represa está com 49% da capacidade, a represa acima de Nova Ponto está com 16% e deve chegar em setembro com 20% e o máximo que ela já chegou foi a 31%. Onde eles vão executar esse serviço, eu quero mostrar para vocês passo a passo, que é uma coisa inédita, não sei se é no Brasil, mas aqui na nossa região é. Muito bem, então curtam, compartilhem nosso vídeo, dê esse like que nós tanto precisamos, se inscreva no nosso canal. Um abraço de novo, tchau!